Vamos iniciar então esta segunda parte desta sessão da tarde e é com honra e satisfação que o professor morador não só pelo prazer que tenho de ouvir pessoalmente mas também por admirar a sua carreira académica que é na área da química teórica e computacional o Marco é professor titular, isto é, professor catedrático do Instituto de Química da prestigiada Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi um pioneiro e um membro muito ativo no desenvolvimento desta área de investigação no Brasil e ele ainda é um membro muito ativo na investigação que se faz nesta área O Marco concluiu o seu doutoramento em 1977 no California Institute of Technology, o famoso Caltech, nos Estados Unidos sob a orientação do professor William Goddard e em vez de prosseguir uma óbvia carreira de sucesso nos Estados Unidos regressou ao Brasil e criou e implementou um programa pós-graduação em química física que atingiu realmente um sucesso muito grande e deu um incremento muito grande na investigação que se passou a fazer nesta área no Brasil e no mundo Hoje em dia, ex-estudantes do professor Marco Nascimento e colaboradores estão espalhados por todo o mundo a fazer boa ciência e portanto isto mostra bem a qualidade do trabalho desenvolvido Sendo professor, tem também óbvias preocupações a nível didático e hoje vai-nos apresentar, vai-nos dar as suas impressões gerais sobre esta temática e em particular um case study de implementação de ensino à distância de ciências no Estado do Rio de Janeiro Marco, muito obrigado pela sua presença neste encontro Aplausos 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 Bom, boa tarde a todos Eu queria inicialmente agradecer à Casa das Ciências pelo convite extremamente amável que me dá a oportunidade de voltar aqui ao Porto onde eu tenho grandes amigos e, bom, e voltar a Portugal também mas especialmente ao Porto onde eu tenho um especial carinho Eu gostaria de dizer que tudo que eu assisti até agora nesse encontro foi extremamente interessante e estou realmente satisfeito por essa oportunidade que foi me dada não só de vir aqui e falar para vocês de um pouco da nossa experiência mas também de ver o trabalho que a Casa de Ciências vem desenvolvendo em prol da ciência aqui em Portugal Bom, eu hoje vou falar um pouquinho sobre esse consórcio CEDERG e vou exemplificar o funcionamento desse consórcio CEDERG com o curso de Química do qual eu sou coordenador Licenciatura em Química Na verdade, eu gostaria de começar fazendo uma breve retrospectiva histórica porque, na verdade, como nós falamos em ensino à distância nós pensamos que é algo aqui um pouco bastante atual mas, na verdade, se nós olharmos a história de como é que essa coisa evoluiu a ideia de se fazer um curso não presencial é antiga em diferentes moldes mas bem mais antiga que a gente possa imaginar ou, pelo menos, que eu imaginava não? 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 Na verdade, primeiro a gente chamava por ensino por correspondência. Se vocês olharem essa data aqui, 1728 é a primeira vez que alguém oferece curso por correspondência. Aqui o professor Caleb Flubbs oferece material para ensino e tutoria por correspondência. Nós estamos em 1728. E essa ideia de transmitir conhecimento de forma não presencial já começa a aparecer. E isso evoluiu rapidamente. Chegamos aqui, por exemplo, em 1890, 1894, já temos aqui a Alemanha e vários outros países oferecendo algum tipo de ensino naquela época ainda chamada por correspondência. No Brasil nós já utilizamos o que hoje nós chamamos de ensino à distância há algum tempo. Na verdade, nós começamos em 1904, quando o Jornal do Brasil anunciou cursos de profissionalizantes por correspondência para datilógrafos. Então isso é desde 1904. Em 1923 e 1934 nós tivemos dois grandes marcos no país, que foi a criação de programas por rádio que procuravam dar algum tipo de formação, seja de português, francês, literatura francesa, esperanto. Em 1934, Roquete Pinto criou então uma rádio municipal no Rio de Janeiro, que é hoje inclusive famosa, a rádio Roquete Pinto, que ainda tem programas, veicula programas de cunho educacional, e começou a dar aulas através do rádio. Em 1948 temos também uma outra ação muito interessante, que é agora da diocese de Natal do Rio Grande do Norte, que procurava então através da Conferência Nacional de Vista Rio do Brasil, em correspondência com o governo federal, tentar ensinar jovens, que ali na região do Nordeste havia um grande índice de analfabetismo. Então essa ideia de usar alguma forma de ensinar que não seja presencial, está presente já nas nossas vidas há muito tempo. De diferentes maneiras, de diferentes formas, mas usando tecnologias disponíveis há épocas, desde o correio ao rádio e, mais recentemente, a televisão. E o Brasil nessa área foi até bem pioneiro, porque teve uma importante contribuição da televisão para esse processo. Em 1964 já se criavam reservas de canais em VHF e OHF para TV educativa. Então nós estamos falando de 40 anos ou 50 anos aí. Em 1969 era criada a TV Cultura de São Paulo, com esse curso chamado Supletivo, que a ideia era dar a instrução a jovens e adultos, que nós chamávamos de madureza ginasial, que hoje corresponde à parte do segundo grau. Em 1969 teve Edmar Anhão e até quando chegamos aqui em 1978, que há um grande boom e aqui através de um organismo que certamente vocês conhecem bem em Portugal, que é a TV Globo. Então a TV Globo inaugurou o Telecurso Segundo Grau, através dessa Fundação Roberto Marinho, que são os donos da Rede Globo. E agora, e o ensino à distância no curso superior? Veja, todas aquelas ações diziam respeito ao que nós chamamos de curso primário e secundário, mas nenhuma ação relativa ao curso superior, ao ensino em nível superior. Nós, como vocês viram nos slides passados, nós participamos de forma bastante intensa e de forma pioneira, pelo menos em termos de América Latina, no ensino à distância, através de rádio, televisão, jornal, o que for, mas nós demoramos muito a dar partida com relação à utilização dessas novas tecnologias no ensino superior. O primeiro boom de EAD no mundo começou com a Open University, na Universidade, Universidade Aberta, em 1971. Isso foi o marco que define a criação do ensino à distância em nível de formação superior. Em 72, logo depois, vem a UNED, que é da espanhola, a UNED hoje é uma potência, tem praticamente 700 a 800 mil alunos inscritos em todos os cursos da UNED, em toda a Espanha. Em 74, começam a aparecer coisas em Israel, aqui em Paquistão. E em 79, curiosamente, Brasil e Portugal entram nesse sistema. Portugal, com a criação do Instituto Português de Ensino à Distância. E o Brasil, através de um convênio entre a Universidade de Brasília e a Universidade Aberta da Inglaterra. E essa coisa aqui nunca funcionou bem, e de forma que a gente não pode tomar isso como o marco do ensino à distância. Era simplesmente um convênio onde era fornecido material, mas, infelizmente, essa coisa nunca deslanchou bem. E aí tivemos várias outras iniciativas onde o Brasil praticamente não participou. Nós não participamos realmente desse boom inicial na educação superior. E isso se segue aí até que, em 1999 e 2000, surge, então, o CEDERJ. Primeiro, como CEDERJ, depois nós vamos ver que se transforma, vira parte de algo chamado CCERJ. Essas siglas todas, já já vou dizer para vocês o que significa. CEDERJ é o Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi criado em 2000, e eu vou explicar exatamente o que levou à criação desse consórcio. Depois virou CCERJ, que é a Fundação Centro de Ciências de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro. E nós começamos em 2000 de forma bastante tímida, nós tínhamos 300 alunos. Hoje nós temos para mais de 110 mil num sistema integrado também com o ensino fundamental e básico. Bom, em 2005, o governo federal, isso é uma iniciativa do Estado do Rio de Janeiro, é uma iniciativa do Estado do Rio de Janeiro. Em 2005, o governo federal, sentindo a importância desse processo e o sucesso, pelo menos relativo até aquela época, desse consórcio, resolveu entrar de cabeça no programa e criou a Universidade Aberta do Brasil. Tentando simplesmente replicar essa experiência do Estado do Rio de Janeiro para todo o país, dando suporte financeiro, apoio material, coisas desse tipo. Então hoje nós temos a Universidade do Brasil, que tenta criar esses cursos e regular esses cursos em nível nacional. Bom, vamos ver por que... Eu poderia começar a falar aqui do CEDERJ, mas seria extremamente interessante contextualizar. Por que ele foi criado, em que circunstâncias foi criado, o que estimulou a criação desse CEDERJ. Então, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do Ensino do Brasil, para vocês talvez perceberem o estágio em que nós chegamos e que criou a situação que, de certa forma, alavancou o processo de criação do CEDERJ. E nós temos o nosso ensino dividido em três grandes grupos. Fundamental, ciclo fundamental, técnico profissional, que é também considerado ensino médio e ensino superior. O fundamental é dividido no curso primário e secundário, também chamados primeiro e segundo grau. Nós usamos essa terminologia de forma indistinta. E o secundário também é chamado de ensino médio, às vezes. E o técnico profissional também faz parte desse conjunto, desse ciclo de ensino médio. E temos o ensino superior, que é também chamado de terceiro grau. Essa é a estrutura de ensino do Brasil. E a quem compete fazer esse ensino? No nível fundamental, primário e secundário, nós temos diferentes atribuições. Por exemplo, o ensino primário cabe aos municípios, é de responsabilidade dos municípios. Mas nas capitais dos estados, nós temos também a presença do Estado. Então, pode existir, nem sempre, mas pode existir na capital do Estado, uma rede de escolas que trabalham nessa área de ensino primário, tanto municipal quanto estadual. No secundário, mais ou menos a mesma coisa. O Estado toma conta do ensino secundário, mas nas capitais do Estado, nós podemos encontrar tanto rede municipal como estadual para o ensino secundário. Aqui eu coloquei duas coisinhas aqui, só para me lembrar de que os estados mais abastados, como Rio, São Paulo, Minas, também mantém ensino secundário em alguns municípios. Nem todos, mas em alguns municípios. E a cidade do Rio de Janeiro, por ter sido a capital federal, goza de uma situação privilegiada. Ela tem rede municipal, estadual e federal, ainda. Embora deixasse de ser a capital desde 1960. E aqui é destaque esse colégio Pedro II, que foi fundado pelo imperador Pedro II, o segundo e último imperador do Brasil, e que foi durante anos a fio referência nacional da qualidade de ensino médio no país. Ilustres figuras da vida política, acadêmica, se formaram no colégio Pedro II. E se aquela época de a fundação do colégio Pedro II no Rio, isso agora é a minha avaliação, essa ideia fosse colocada também nas demais capitais do país, eu acho que nós teríamos um quadro hoje de ensino no país bem diverso do que nós encontramos quando começamos esse consórcio CEDERG. Realmente esse colégio é de excelente qualidade, embora tenha se deteriorado com o tempo também, ainda é hoje uma escola muito boa, que é altamente procurada, e para entrar você tem que fazer um vestibular para passar para o colégio Pedro II. mais um pouquinho de atributo. Ah, sim, e o superior. O superior é dado por universidades públicas e universidades privadas. Bom, até os anos 60, eu diria que 90% do ensino superior estava concentrado nas universidades públicas, estaduais ou federais. Se bem que estaduais, poucos estados possuíam, naquela época, universidades, só Rio e São Paulo, talvez, até os anos 60. Dos anos 60 em frente, houve, assim, um boom tremendo de universidades privadas. E aqui colocamos um problema sério. Há uma questão aqui sobre a qualidade do ensino dessas universidades privadas. Via de regra, é muito ruim. Raras e honrosas exceções podem ser feitas. Eu faria, na minha avaliação, uma única, a Pontifícia Católica Universidade do Rio de Janeiro, que até os anos 80 tinha o melhor curso de direito do país, o melhor curso de física do país e o melhor curso de ciência da computação do país. Infelizmente, nos anos 80, passou por uma crise financeira muito grave, perdeu grande parte do corpo, principalmente desses cursos, mas continua sendo hoje uma universidade de respeito, uma boa universidade, onde você pode mandar seu filho estudar, que ele vai sair com uma boa formação. Mas, fora essa universidade, eu diria que todas as outras poderiam ser consideradas fábricas de diploma. A regulamentação do ensino. Existe uma lei básica, federal, que é chamada da lei de Biritrides e Basis, que regula, por exemplo, define o conteúdo programático para cada curso nos diferentes graus. Também define a duração desses cursos, mas não define o sistema de aprovação. Isso fica a critério de estados definidos. Então, aí nós temos um sistema de avaliação que é altamente heterogêneo. Pode ter de tudo. Estados que decidem que não há nenhum sistema de avaliação, você pode simplesmente aprovar o aluno no final do ano e ponto final. E há outros que são extremamente rigorosos nos critérios de avaliação e de promoção ao curso superior. Então, isso já cria um grau de heterogeneidade imenso, por falta de uma definição do sistema de aprovação. É claro que essa lei regula o sistema de aprovação nas instituições federais, claro. Mas nas municipais e estaduais, não. É a cargo de cada estado fazê-lo. Bom, aqui agora nós temos que começar a pensar o que que toda essa diversidade de atribuições de ensino e regulamentação de avaliação podem causar no mesmo sistema educacional. O que foge grande parte das vezes a percepção dos políticos e daqueles que são diretamente relacionados com a educação no país é que a educação tem que ser vista de uma forma integrada. É um ciclo reto alimentado e que não adianta você atuar numa área e na outra. Você tem que atuar conjuntamente em todas as áreas dando a elas todas as condições necessárias para o seu desenvolvimento. Se você não fizer isso você não tem e jamais terá um ciclo educacional de boa qualidade. E por quê? Porque é um sistema retroalumentado. Você começa no primário que vai fornecer alunos para o secundário que vai fornecer alunos para o curso superior que vai fornecer professores para o primário e para o secundário. E se você destrói ou se você interrompe a qualidade do processo em qualquer um desses níveis você destrói todo o sistema educacional. E é isso que nós vimos constantemente acontecendo no país durante muitos anos. Havia primeiro um comprometimento em garantir um ensino superior de alta qualidade em detrimento do resto. Mas aí quais são os alunos que chegam aqui? São péssimos. Não é o que você fazer de milagre com um aluno que chega em condições que ele não tem como aprender aquilo que é supostamente material que ele deveria ser capaz de aprender num curso superior. Ou se você corta isso aqui não tem jeito. E se você corta a licenciatura como é que você forma o professor para melhorar a qualidade do ensino primário e secundário? Então esse é um sistema integrado e recolimentado e que tem que ser visto na sua totalidade. E raramente os políticos fazem isso pelo menos no Brasil. E só para dar ideia dos descompassos no sistema de financiamento da educação veja só existem esforços isolados federais ou estaduais por exemplo foi feito um grande esforço para o acesso ao alucino primário nós vimos lá várias iniciativas desde lá de rádios educativas e programas supletivos a televisão entrando mas não foi acompanhado de nenhuma ação no circo secundário. Então você melhorava a qualidade do ensino primário mas o sujeito entrava no segundo secundário e não tinha nada. Era muito ruim. Então não havia também nenhuma preocupação em manter o sistema funcionando de forma equilibrada. Nos anos 60 houve um investimento fantástico na infraestrutura para pesquisa e prós de graduação nas universidades federais do país. em algumas boas estaduais também como a USP São Paulo e Unicamp. Entretanto não houve nenhuma contrapartida para o ensino fundamental ou médio. Ou seja você melhora a qualidade as condições de trabalho para a universidade mas coloca lá um aluno com as mesmas deficiências que tinha anteriormente. Não vai funcionar. E pior ainda a própria a própria governo federal não aumentou não ampliou embora tenha feito esse investimento enorme nas universidades não ampliou os seus orçamentos para atender o crescente número de alunos. Então aumentava o número de alunos e os orçamentos eram o mesmo as condições de trabalho eram as mesmas o número de professores de mesmo. Então esses descompassos criaram um monstro em termos de sistema educacional. Onde é que está o gargalo? As pessoas começavam não, vamos melhorar o ensino primário sim, mas se você não melhorar o secundário também não funciona. E essa forma de olhar globalmente o problema não existia até pouco tempo. Ou não se queria não se tinha vontade política de assim fazer. Então os grandes desafios para o estado do Rio de Janeiro foi olhar tentar olhar esse sistema de forma global. tentar investir simultaneamente e de forma balanceada em todos esses três níveis de formação de educação. E os desafios que foram postos foram, primeiro investir de forma balanceada e simultaneamente nos três níveis do ciclo educacional. Acelerar o processo de formação de pessoal qualificado. Tinha que ter alguma maneira de você acelerar esse processo de forma que a garantir a qualidade do ensino nos três níveis de educação. E finalmente garantir o mesmo nível de qualidade de ensino para todos os municípios do estado. Ou seja, tornar o ensino em termos de qualidade o mais homogêneo possível. Então esses foram os desafios que foram colocados pelo estado do Rio de Janeiro no final dos anos 90. E aí então surgiu a ideia da criação do consórcio CESERAS. Começou-se uma preocupação centrada em ensino de ciências. E por quê? Porque foi feito um diagnóstico da situação do ensino de ciências em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. E o diagnóstico foi o mais drástico possível. Tirando a capital e algumas outras cidades periféricas, o ensino era de a pior qualidade possível. Por quê? Porque faltavam principalmente professores. nós começamos a descobrir que existiam professores lá em algum município mais distante da capital de química que nunca tinham feito um curso de química na vida. De matemática a mesma coisa. O farmacêutico dali da cidade podia ajudar e dar um curso de química. O dentista me lembra um pouquinho da química quando eu fiz. Aí eu vou lá dar um curso de química para o pessoal. Bom, não tinha nenhuma formação. Era um quadro assustador. Então era preciso reverter isso e reverter de forma rápida se a gente quisesse realmente cumprir aqueles desafios. E aí foi com base nesse diagnóstico que surgiu a ideia de se formar esse consórcio CEDERG. Então, o que é o consórcio CEDERG? É um consórcio entre a Fundação CCS, que é o Centro de Educação para a Ciência do Estado do Rio de Janeiro, e as oito instituições públicas que atuam no Estado do Rio de Janeiro. Então aqui as siglas e os nomes, não preciso ficar lendo isso para vocês, mas uma delas é a universidade onde eu trabalho, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aqui tem universidades federais como essa e essa aqui também, e tem universidades estaduais. E incluímos o que também? Incluímos também ensino técnico no processo. Ou seja, a ideia era tentar realmente montar um sistema que atendesse aqueles três níveis de ciclo educacional. é evidente que eu vou me concentrar aqui na parte de ensino superior, que é onde eu atuo no curso de licenciatura de química. Mas no final da palestra eu vou apresentar um quadro geral da situação desse consórcio hoje atendendo os três ciclos do sistema educacional. Então a missão desse consórcio CEDERG, não sei se é o CEDERG, que é o Centro de Educação à Distância de... era promover a articulação entre as instituições públicas, localizadas no Estado do Rio de Janeiro, estabelecer um projeto de ensino para graduação para graduados em vários municípios, principalmente no interior do Estado. Era fundamental interiorizar o ensino superior de licenciatura. E como é que funciona isso, então? Então a fundação é simplesmente um órgão que congrega as oito universidades e faz a integração entre elas. As universidades foram convidadas a participar sendo SEDES de um desses cursos. Por exemplo, cada um curso, por exemplo, licenciatura em química, a SEDE é o FRJ. A licenciatura em matemática, a SEDE é a Universidade Federal Fluminense. Então cada uma das universidades poderia se credenciar para ser a SEDE do curso de licenciatura. E essas instituições de ensino superior que se candidatam para ser SEDE ficam responsáveis por coordenar, preparar todo o material didático, coordenar as disciplinas, elaborar, criar e treinar tortores, criar sistemas de aprendizagem e finalmente emitir o diploma. Então se o sujeito entra para a fundação do CCS para o consórcio SEDES para fazer química, ele vai receber um diploma da UFRJ. Agora, nós ficamos responsáveis, por exemplo, para a parte de química. A parte das disciplinas pedagógicas e de atividades complementares são de outras universidades. Então isso é realmente um curso onde todas as universidades participam, mais ou menos, dentro da grade curricular, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês. E como é que entram as prefeituras? As prefeituras que quiserem se candidatar a ter um polo, elas são obrigadas a primeiro fornecer o local físico, toda a infraestrutura física e mantê-la funcionando. E também de contratar e pagar todo o pessoal de apoio dentro do polo. O SEDERG dá todo o material didático, todos os equipamentos necessários, constrói os laboratórios, mas a manutenção é por conta da prefeitura. Então a prefeitura tem que apresentar um projeto onde ela se compromete em executar todas essas tarefas que estão sendo colocadas e a partir daí, então, começa-se a montar cursos para serem administrados naqueles portos regionais. Como é que é a estrutura colegiada desse SEDERG? Eu tenho um conselho superior que é a reunião dos reitores de todas as universidades consorciadas e esse conselho, na verdade, se reúne muito raramente, só quando tem que assinar algum papel, criando um novo curso ou fazendo alguma mudança de percurso. Tem o conselho de estratégias acadêmicas que aí envolve os pró-reitores de graduação de todas as universidades para decidir como cada universidade vai participar de um curso de licenciatura independentemente dela ser a sede ou não daquele curso de licenciatura. Conselho de coordenadores, esse é o conselho mais ativo porque é formado pelos coordenadores dos cursos de consórcio e ele aí aqui decide-se quase tudo, na verdade, em relação a conteúdo programático, critérios de avaliação, criação, ou não de novas disciplinas. Esse é aqui que se passa grande parte do trabalho. E tem a comissão de tutoria também que coordena os tutores das consorciadas e a diretoria dos polos regionais. A estrutura acadêmica, cada curso tem um coordenador e esse coordenador tem por função acompanhar acompanhar o curso. Ele acompanha o curso, ele integra e articula docentes relacionados com aquele curso e também, de certa forma, mais à distância, acompanha os alunos. Cada disciplina do curso tem um seu próprio coordenador que tem agora como tarefas planejar e acompanhar a disciplina, ele elabora e corrige avaliações, capacita e orienta tutores e acompanha também, agora mais proximamente, os alunos. E além disso, cada coordenador de disciplina tem à sua disposição um conjunto, um tutor à distância que fica na instituição sede, que é tutor daquela disciplina e um conjunto de tutores presenciais que ficam no polo. Em cada polo nós temos um tutor coordenador para a área de química, por exemplo, e vários tutores, cada um para cada uma das disciplinas do curso de química. A tutoria à distância é uma coisa importante e, portanto, ela é disponível através de telefone gratuito, um 0800 ou através da plataforma CEDEST, que eu vou falar um pouquinho mais a vocês. Então, através da plataforma, isso é 24 horas por dia, e através do telefone, cada disciplina procura marcar o horário de atendimento de acordo com as necessidades dos alunos. Lembrem-se que grande parte desses alunos trabalham. Eles recorrem ao ensino à distância porque trabalham. Então, grande parte deles vai ter acesso ao quê? Quer ter acesso à tutoria à noite, por exemplo, ou cedo pela manhã. Então, esses horários são compatibilizados à necessidade dos alunos de cada curso. e os polos regionais. São alguns exemplos de aqui. Esse é um laboratório, por exemplo. Nos polos regionais, tem todo um ambiente propício para a execução dos cursos. Existem laboratórios, no caso de química, laboratório de informática, outra parte, aspecto do laboratório de química. Alguns têm um ambiente bem agradável, outros nem tanto. aqui está o polo que é o laboratório de biologia, por exemplo, com microscópios. E esse aqui é o polo de Angra que é o que eu gosto mais. Mas, enfim, todos eles são locais bem aprazíveis, eu diria. E aí está a distribuição dos 33 polos atuais do consórcio C10 distribuídos pelo estado do Rio de Janeiro. A capital está aqui e nós estamos vendo que nós temos bem ao norte, temos uma distribuição bastante boa de polos e, bem, a criação de polos depende essencialmente das prefeituras manifestarem o seu interesse. E esses polos são o centro nervoso desse sistema. Se esses polos não funcionarem, nada funciona. Então nós temos que ter um cuidado especial com esses polos. Esse horário de funcionamento é bastante amplo, de terça-feira às terças-sextas de 13 às 22 horas, sábado também até às 5 horas da tarde e já há um planejamento para que passe a funcionar aos domingos também. A tutoria e a presencial é fundamental, é onde o aluno tem o apoio presencial de um tutor para tirar dúvidas e discutir novas formas de aprendizado e isso aqui é extremamente importante porque o aluno que sai de um curso presencial e entra num sistema desse tem uma imensa dificuldade de se adaptar a um novo sistema. Ele tem que ter uma autodisciplina tremenda, tem que ser uma pessoa extremamente dedicada porque, na verdade, um curso à distância pode parecer mais fácil, mas é muito mais difícil do que o curso presencial. O horário de funcionamento das estaterias também é bastante amplo. E quais são os ambientes de estudo que nós oferecemos? Bom, nos polos regionais o aluno encontra praticamente tudo o que ele precisa. Ele tem as tutorias, tem os laboratórios, fazem as avaliações presenciais nos polos, tem biblioteca, tem, como eu mostrei a vocês, laboratório multimídia e salas de estudos. E tem a plataforma CEDERJ, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que esse é um ambiente virtual onde ocorre toda a interação do aluno com o sistema, com os tutores à distância, com os professores, com o material didático e toda a correspondência aluno, coordenador ou tutor passa por essa plataforma. Os elementos estruturais que são fornecidos ao aluno são, como eu disse, material didático de qualidade feito pelas universidades, também tem material em pressa, em PDF, vídeo-aulas que são colocadas na web e material multimídia. Tem a interação permanente através do 0800 da plataforma e tem as avaliações presenciais que são feitas nos podos regionais, são três avaliações por semestre. Bom, dito isso, vamos falar um pouco então sobre o curso de licenciatura em química do UFRJ, modalidade à distância. Bom, quando eu fui convidado a participar desse processo e coordenar o curso de licenciatura de química, eu tinha muita desconfiança, talvez seja um termo um pouco forte, mas eu tinha muitas dúvidas sobre se realmente esse sistema poderia funcionar da forma que nós gostaríamos que funcionasse, formando profissionais diferenciados, altamente qualificados e num tempo relativamente curto para tentar reverter o processo de ensino de ciência no estado do Rio de Janeiro. Então eu levei algum tempo para me convencer de que isso era possível e eu, ao ser convidado pelo presidente da fundação, eu pedi um tempo para acompanhar o processo. Então já o curso de matemática e o curso de biologia já estavam em bom andamento há quase dois anos, então eu acompanhei esses dois cursos durante um semestre para me convencer de que aquilo realmente para química seria viável. e ao me convencer que era viável, eu assumi o compromisso então de coordenar esse curso. Mas aí coloquei umas tantas condições e todas elas foram imediatamente aceitas. Mas os desafios, o objetivo era formar um profissional de ensino médio diferenciado. Porque montar toda uma estrutura para formar o mesmo tipo de profissional que é formado nos cursos de licenciatura regulares não havia razão nenhuma para fazer isso. Existem vários cursos de licenciatura no estado do Rio de Janeiro em várias universidades e não tinha por que criar o mesmo tipo de profissional. Tinha que ser alguma coisa um profissional diferenciado. Diferenciado de que forma? Primeiro, com uma visão integrada e moderna da química. Diferenciado capaz de perceber como a química se relaciona com todas as demais matérias. Todas as demais áreas do conhecimento científico. E com sólidos conhecimentos e dos fundamentos de forma que ele pudesse acompanhar o desenvolvimento da sua própria área e que o desenvolvimento da sua própria área se refletisse no material que ele viria a produzir para os seus alunos. Esse era o objetivo que nós colocamos. Mas para isso evidentemente que eu teria que fazer algo bastante distinto do que pelo menos nós temos no Brasil em termos de licenciaturas. Nós temos que mudar completamente a estrutura curricular. Primeiro, não existe química orgânica, inorgânica, analítica, fisico-química. Existe química. Ponto final. É uma coisa só. Segundo, essa química não existe isolada do resto das ciências. Então ela tem que interagir constantemente e bastante, o máximo possível com a física e com a matemática. Então ela é preciso criar, incutir no espírito do aluno e por isso para o aluno de química é complicado porque na minha experiência não sei aqui mas no Brasil os alunos de química em geral tem uma certa aversão a cálculo e física mas por uma razão muito simples na minha avaliação porque eles não vêm aqui fazer com aquilo mas você tem então que mostrar ao aluno por que ele precisa de aprender física e por que ele precisa aprender a matemática para entender química. Então foi através desse processo que eu propus uma forma bastante distinta da tradicional. Primeiro a química é apresentada de forma integrada sem divisões. Os fenômenos químicos estão relacionados diretamente com o cotidiano do aluno ele tem que perceber que ali tem química e ele tem que tentar querer entender o que aquilo significa. E a partir dessa experiência ele vai construir a base conceitual da química que vai ser utilizada para o entendimento de novos e novos fenômenos. E assim ele passa a adquirir uma visão integrada da química mas relacionada também com as outras áreas da ciência principalmente física matemática e biologia. Bom isso é simples nada simples. É muito complicado fazer isso. Primeiro descobrir quem queira vencer esse desafio. Eu não posso fazer isso sozinho eu preciso de uma equipe uma boa equipe uma equipe primeiro convencida de que isso é factível segundo que isso vai requerer um trabalho hercúleo e investir pesado nisso. Bom começamos uma experiência extremamente interessante reuni o grupo de digamos voluntários na época eram sete pessoas e eles vamos preparar uma aula sobre esse assunto tal aqui mas essa aula tem que ser completamente diferente do que vocês ensinam aqui hoje. Sabe quanto tempo levou para vir uma aula que não era aula tradicional? não? Pedro quanto tempo? Cinco quase cinco meses cinco meses apareceu uma aula preparada por esse conjunto onde tinha alguma coisa que realmente não guardava nenhuma relação com a aula tradicional de química. Agora nós estamos prontos para começar esse grande desafio. e aí foi feita essa grade aqui que reflete exatamente isso. Então se vocês olharem para essa grade aqui a parte de conhecimento científico acadêmico tem química um química dois química três química quatro química cinco química seis que foi montada e que foi montada e que eu montei como exemplo para o resto do grupo lá tinha toda a cálculo e a matemática e cálculo e a física necessária para entender os fenômenos químicos relacionados a essa disciplina química um havia uma preocupação do consórcio CDS se era possível fazer isso porque os conteúdos mínimos se lembra são definidos para a lei de diretriz básica então nós fizemos uma consulta ao MEC e o MEC disse professor desde que o conteúdo mínimo de matemática e de física esteja presente independentemente de que forma distribuída entre as disciplinas da química isso está perfeitamente aceitável não há problema nenhum então nós fizemos uma disciplina química um onde toda química toda física e toda matemática estavam lá e não tinha então curso de química e de física na verdade diretamente na nossa grade curricular existiam links para o curso de física links para o curso de matemática caso o aluno quisesse aprender mais matemática e mais física relacionada àquele top mas aí nós tivemos um problema operacional lembre-se da estrutura eu tenho um coordenador de disciplina o coordenador de disciplina tem o tutor coordenador do curso no cada polo e cada disciplina tem o seu tutor presencial bom se cada disciplina de química contivesse toda a parte de física e de cálculo também para cada coordenador eu precisaria para cada disciplina eu precisaria ter três coordenadores presenciais um para responder física e química e matemática e nos polos também então o presidente um dia me chamou e disse você estourou meu orçamento se eu fizer isso eu vou fechar o consórcio sedeste porque eu não posso para cada disciplina dar três tutores presenciais e para cada disciplina de cada polo dar três tutores presenciais eu estou triplicando o orçamento do curso de química eu acho muito boa ideia mas não tem dinheiro para pagar isso aí então nós voltamos para o tradicional e fizemos a química deixamos lá o cálculo só que as chamadas continuaram por quê? porque é fundamental que o aluno de química perceba que ele está aprendendo aquilo ali de matemática e física porque está relacionado com algum fenômeno químico importante nós enxugamos evidentemente mas deixamos as indicações todas lá da importância que ele tem que tem a parte matemática e de física para o entendimento de fenômenos químicos a química não está isolada no universo dessas coisas todas aliás se nós pensarmos bem nessa divisão de o que é física o que é biologia o que é matemática o que é bom, matemática talvez mas física a natureza não sabe o que é química e o que é física nós é que demos essas designações os fenômenos naturais estão ocorrendo e se nós queremos entendê-los e interagir com a natureza nós temos que usar todo o conhecimento que nós temos independente do rótulo que nós colocamos física, química, biologia nós temos que ser capazes de integrar todo esse conhecimento para interagir com a natureza então nós voltamos ao tradicional que tem toda a química tem o cálculo etc mas de qualquer maneira em todas as disciplinas de química tem lá restícios digamos de cálculo e de física necessários pelo menos para dar partida e ele entender a necessidade de estudar um pouco mais de matemática é claro que na parte pedagógica tem os fundamentos da educação e isso agora já compete a uma outra universidade então é um consórcio também por conta disso e cada várias universidades participam de todos os cursos então aqui por exemplo a parte de enriquecimento curricular tem atividades complementares inglês instrumental português intronautal informática isso já é dado por uma outra universidade a prática em ensino também já toda essa parte entra a Unirri estágio de supervisionado tudo isso não nos diz respeito mais a UFRJ ou a minha ação se dá aqui nessa parte conhecimento científico académico aqui todas essas disciplinas são elaboradas por outras universidades que fazem parte do consórcio CEDER e são únicas para todos os cursos até que nós chegamos aqui no projeto final de curso no nono período no projeto final de curso o aluno vai escolher um tema qualquer para fazer uma monografia ele tem quatro meses para fazer isso o tema de livre escolha dele e ele pode escolher um dos coordenadores das onze disciplinas de química para assessorá-lo nessa tarefa e no final do período ele apresenta este projeto a uma banca que é constituída pelos todos os coordenadores de todas as disciplinas de química porque de certa forma esse projeto deve refletir o conhecimento que ele adquiriu em todo o processo em todas as disciplinas de química bom mas nós estimulamos também os alunos a fazerem outras coisas além da daquela grade curricular nós estimulamos monitorias e estágios a iniciação científica vários desses alunos fazem iniciação científica em alguma das universidades apresentar trabalhos em jornadas de iniciação científica participar de congressos tudo isso é estimulado e conta crédito para o total do número de créditos que o aluno precisa para se graduar bom só para dar um exemplo a vocês como é que essas disciplinas foram montadas elas são montadas em termos de tempo então por exemplo química do cotidiano química e energia então por exemplo química e energia eu pego uma reação que é qual é a reação por exemplo pega um aluno qual é a reação que ele mais vê na vida dele certamente é combustão toda hora que ele liga o forno ou que liga o fogão toda hora então vamos pegar uma coisa que ele presencia quase que 24 horas por dia e vamos ver o que tem ali de química então a partir dessa reação de combustão a gente começa a falar de combustíveis e se a gente vai falar de combustíveis nós vamos falar de uma classe de vários compostos tipo álcool enfim então esses são os combustíveis a reação de combustão como fonte de energia aí agora eu uso isso para introduzir o que? conceito de energia e trabalho os fundamentos de calorimetria princípio da termodinâmica isso vem tudo junto porque é assim que você precisa entender esse fenômeno e essa reação também é usada como ah sim depois o calor de combustão é relacionado com a energia de ligação aí ele começa a perceber que energia de ligação é algo que dá para ele o calor de combustão e se eu quero tirar a energia num processo desse combustão eu tenho que entender como é que aquela reação se processa e se eu quero quantificar aquele calor aquela energia liberada eu tenho que ser capaz de balancear bem essa equação então aqui começa também a importância do conceito de estequiometria e balançamento de reações químicas e vai assim não vou também agora me alongar muito mas são temas por exemplo química e meio ambiente então vamos explorar esse tema para introduzir uma série de coisas que agridem o meio ambiente como é que isso pode ser evitado e depois se eu preciso se isso aqui é mal isso faz mal o meio ambiente eu tenho que ser capaz de monitorar identificar essas espécies e se monitorar então agora entra toda uma parte de monitoramento e aí eu introduzo técnicas analíticas para que? um espinho específico tentar entender e monitorar esse processo e vai por aí a forma química e materiais química na indústria até que a gente chega nessa química 11 que não tem na verdade uma emenda é uma emenda é variável aqui o que nós queremos é que os alunos explorem temas da atualidade coisa que ele está lendo na televisão no jornal e vendo e o que a química tem a ver com isso então por exemplo clonagem teste de DNA produtos transgênicos nanossciência nanotecnologia células troncos só agora daqui a 2, 3 anos são outros temas então nós vamos imediatamente aprimorando e refazendo toda essa parte aqui e aqui ele tem a cada mês a cada 15 dias ele tem que apresentar uma palestra sobre um desses temas que ele leu no jornal ou que virou notícia ou que é notícia e dizer como é que ele vê a química ali presente ok agora evidentemente que o instrumento de ensino é a plataforma CDERG então a plataforma CDERG é baseada na plataforma Moodle nós tínhamos começamos a construir passamos alguns anos construindo uma plataforma própria mas não funcionou bem então nós abandonamos essa ideia e passamos a usar algo que já está muito bem estabelecido que é a Moodle e aqui então nós temos toda a forma de interação entre o aluno e os tutores e os professores ele entra com a senha dele de usuário e aí a partir daí ele está dentro da plataforma e essa plataforma dá a ele informações acadêmicas eu posso fazer acompanhamento de alunos ele lê notícias ele tem os horários da tutoria de cada disciplina sistemas ajuda navegação administração enfim ele tem tudo aí isso é o ambiente principal mas depois cada bom aqui no acompanhamento de alunos ele abre ele pode ver o calendário e todas essas informações estão disponíveis para ele lá e material impresso e isso vai abrindo vai abrindo vai abrindo sistemas complementares etc muito importante para a gente aqui é a sala de aula é claro que aquela parte é importante também mas a sala de aula é que é interessante a sala de aula cada disciplina de química por exemplo química 3 tem a sua sala de aula a sala de aula começa com um vídeo de apresentação da disciplina onde o coordenador de disciplina se apresenta o doutor à distância aqui no caso é a Priscila de química 3 se apresenta também e conversa sobre o que é o que vai ser aquela disciplina qual o objetivo daquela disciplina o que eles esperam aprender daquela disciplina e aqui tem também a possibilidade de ir abrindo temos o guia da disciplina tem todo o caderno de dados cronograma onde já tem prefixado as datas das avaliações etc informações sobre atendimento telefônico a sala de tutoria em si e ali ele encontra também todas as aulas todas as aulas daquela disciplina e ali está a aula 1 as aulas tem o material impresso e tem uma série de vídeos embutidos ele lê esse material tem vídeos que auxiliam a compreensão de alguma coisa relativa àquela a o tutor pode acrescentar isso é sempre feito cada vez uma vez por semana o tutor acrescenta alguma coisa um material adicional e os tópicos antigos ficam mantidos e acrescentam-se novas atividades e tem várias ferramentas atividades chat fóruns recursos então é bastante vasta essa sala de aula e também tem a sala de tutoria a sala de tutoria permite o relacionamento do aluno com o tutor onde ele coloca questões e depois as questões são resolvidas ou não há uma lista das dúvidas mais frequentes e tem vídeos também incorporados a essa sala de tutoria e finalmente de tempos em tempos é feita uma conferência um audiovisual então existe também uma sala de conferência onde um dos coordenadores ou um professor convidado expõe sobre um determinado tema e isso está aberto a todos os alunos daquela disciplina então essa é a estrutura do curso de licenciatura em química do consórcio CEDES o que é hoje o consórcio CEDES eu falei sobre a parte de ensino à distância da formação de licenciados ou seja nós estamos atuando eu atuo no terceiro grau no universitário hoje esse consórcio tem 102 mil alunos e está trabalhando em todos os níveis primário e secundário de forma integrada aquela ideia que eu discuti com vocês que era fundamental fazer um tratamento integrado nas licenciaturas nós temos hoje já 14 carreiras embora o CEDES tenha sido inicialmente pensado para o ensino de ciências física, química, matemática e biologia hoje ele se estende por várias outras cadeiras estão aí dias 14 hoje aqui aqui está a licenciatura em química onde eu atuo e aqui está de que forma o CEDES o CCERG hoje atua ele atua na educação de jovens e adultos no nível de graduação onde eu atuo pré-vestibular social que é um curso que prepara os alunos para fazer o vestibular não só presencial como dos polos também e no ensino fundamental e médio 40 mil alunos em 60 escolas distintas assim distribuídas existe uma rede estadual agora de ensino para formação continuada de professores um grupo que se ocupa do reforço escolar de alunos e além disso algumas outras tantas atividades que nós julgamos importantes museu de ciência caravana da ciência praça da ciência jovens talentos para ciência feiras de ciência ensina o clube CCERG os alunos de todos os polos são altamente estimulados a fazerem feiras de ciência para demonstrar para a sua comunidade a importância de estudar ciência e isso é fundamental porque quando a comunidade sente a importância da presença do polo naquele município ela briga pela manutenção ela briga pela melhoria e ela faz parte do processo de consolidar aquele polo então é fundamental a participação da comunidade também e isso é feito pelos alunos através de feiras de ciência nos polos nas praças públicas há uma semana da ciência onde eles vão para as praças da cidade demonstrar fazer demonstrações de física de química de biologia pra mostrar à comunidade a importância daquele polo a presença daquele polo pra comunidade e eu acho que aqui eu termino a minha apresentação e agradeço muito a atenção de todos vocês bem penso que foi uma palestra muito enriquecedora pelo menos o depoimento de uma experiência diferente da nossa se bem que se consegue e não com muita imaginação se consegue encontrar bastantes pontos comuns com a realidade portuguesa pelo menos nos sucessos e nos erros que às vezes cometem com certeza que quererão agora colocar questões ao professor Marco Nascimento não sei temos à volta de 20 minutos para isso 20 minutos não quem é que inicia Pedro esse é um bom ponto nós estimulamos muito formação de grupos o ensino a distância é algo muito isolado você se sente muito isolado então é fundamental que ele compareça ao polo com uma grande frequência então nós estimulamos o comparecimento ao polo e a criação de grupos até mesmo através da plataforma fazendo chats mas com grupos isso essa experiência tem sido interessante e os alunos que melhor desempenho apresentam são aqueles que trabalham em grupos os alunos que por alguma razão por questão de personalidade ou até por questão de compatibilidade de horário tem que ficar realmente mais isolados esse é um desempenho mais deficiente então é fundamental isso criar o hábito de ir ao polo e de estudar em grupo isso aí é muito importante no ensino a distância sim você tinha outra pergunta eram duas já agora começa mais a segunda pergunta que é o currículo do vosso curso realmente é diferente de qualquer um que eu tenha visto é diferente o currículo do curso de química e basicamente eu perguntava-lhe como é que se compara os conhecimentos que o aluno obtém seguindo o currículo do curso que mostrou aqui que os currículos mais tradicionais que nós usamos nas universidades presenciais bom veja só lembre-se daquela lei lá que eu falei que regulamenta o conteúdo então o conteúdo do curso no final tem que ter o mesmo conteúdo do curso presencial isso por lei mínimo mas é claro que nós podemos adicionar algumas coisas mais então isso ali está presente não há nada que você aprenda no curso presencial que não vai aprender de conteúdo que não vai estar presente melhor refrasear não há nada que esteja presente no conteúdo do curso presencial que não esteja presente no nosso curso ok bom mas só que a forma de apresentar é diferente e nós temos na verdade um conteúdo maior nós vamos além do que o curso normalmente presencial tem nós estamos além do mínimo pela lei de direitos e bases portanto no fundo a diferença está mais na forma como se ensina e não naquilo que se ensina sim mas em alguma coisa também daquilo que se ensina que é muito mais fácil introduzir novas coisas nesse curso que no curso presencial eu tenho uma liberdade muito maior de fazer alguma coisa de diferente nesse curso do que eu teria eu jamais seria capaz jamais me seria permitido montar esse curso na minha universidade colocando assim na nossa também penso que aconteceria o mesmo mas você sabe de uma coisa que vários dos tutores presenciais à distância são alunos de pós-graduação alguns do Instituto de Química da UFRJ e eles falam para os alunos presencial a experiência e os alunos agora querem esse curso mas aí é um problema temos um problema político seríssimo a vencer boa tarde eu gostava que partilhasse conosco as estratégias de formação dos tutores como é que preparam os tutores para acompanhar estes alunos os tutores passam por um treinamento relacionado com o conteúdo da disciplina os tutores em princípio eles tem que ser capazes eles quase que fazem aquela disciplina fazem uma avaliação e depois são treinados também na parte os tutores presenciais os que ficam no pó são também treinados nas práticas que eles vão ministrar então eles vêm a sede passam um tempo na sede preparando as práticas eles mesmos tem que preparar executando as práticas sobre a supervisão do coordenador de disciplina enquanto ele não é aprovado nessa parte ele não é aceito como um tutor ok eu sou um bocadinho cética em relação ao ensino à distância e pareceu-me que inicialmente também estava cético qual foi o ponto principal que desfez esse ceticismo e o fez acreditar neste projeto veja eu tinha muita dificuldade de aceitar que o aluno que passa grande parte da vida dele até aquele momento num curso presencial fosse capaz de subitamente vencer os obstáculos todos que o curso à distância oferece e em particular para o curso de química porque o curso de química além de o curso à distância além das inerentes dificuldades de um curso à distância ainda tem a dificuldade adicional de ser um curso completamente distinto do tradicional então eu tinha sérias dúvidas sobre a capacidade do aluno em poder acompanhar e foi por isso que eu quis exatamente fazer isso acompanhar acompanhei durante um semestre os alunos de física e de biologia dos cursos de física e biologia eu ia aos polos eu acompanhava as aulas eu conversava com os alunos e cheguei à conclusão que no final havia uma chance para o curso de química é importante também dizer o seguinte que grande parte dos alunos que procuram o curso à distância na verdade não estão interessados em licenciar eles estão em princípio buscando ampliar o seu mercado de trabalho porque eles são químicos formados já temos químicos formados mas que não encontram trabalho então pensam que obviamente fazer um curso de licenciatura química já sendo químico vai ser tranquilo então a primeira coisa que ele faz ele passa no vestibular claro ele tem uma formação de químico ele passa no vestibular e pede dispensa de todas as disciplinas de química de cálculo de física já que ele fez um curso superior e acha que agora ele vai fazer disciplinas pedagógicas e ponto final eu consistentemente nego todas as disciplinas assim como o pessoal da física e às vezes da matemática também aí eles reclamam eu digo tá bom então eu vou fazer o seguinte eu vou te dar uma prova que eu dou para os alunos se você passar nessa prova está dispensado e aí é que vem o problema ele não consegue perceber o que está sendo pedido a estrutura que ele tem de química na cabeça não permite a ele mais 5 graus para cada lado e ele não passa é incrível isso não? o sujeito é formado em química mas ele não vai encontrar lá na questão faça a reação tal equilibre a reação tal vai fazer isso não vai encontrar essa questão e isso aí é um dos pontos grandes de evasão o pessoal entra achando que é uma coisa muito simples afinal ele é químico e não é tão simples assim então na verdade o meu ceticismo também era em função do que eu estava pensando em fazer e isso é importante deixar claro para você não só o sistema em si mas como eu conseguiria fazer isso nesse sistema mas por enquanto eu devo dizer a você que eu estou imensamente surpreso nós fazemos avaliações anuais com os alunos de todas as disciplinas uma vez por ano o CEDES promove uma reunião em algum hotel da região serrana do Rio de Janeiro nós temos várias cidades serranas a uma hora de distância então a gente vai para lá e fica durante o final de semana elege um tema e discute esse negócio todo e na parte de avaliação o que eu ouço invariavelmente dos alunos de química é o seguinte é muito difícil mas a gente está gostando muito então isso na verdade me mantém aceso para esse processo acreditando que isso realmente possa contribuir para mudar o cenário do ensino de ciências no estado do Rio de Janeiro ou pelo menos daquilo não sei se respondi a sua pergunta mas sim, sim tá obrigada eu vou fazer uma questão de outra natureza porque neste momento está-se ouvindo? não está? está? ah pá colocou uma questão de tudo isto tem que ser um sistema integrado incluindo o primário e o secundário e a necessidade de uma visão que vá para além daquela particularidade de cada município foi isto que colocou também em termos de qualidade sim sim eu digo isto porquê? porque neste momento embora de uma forma ainda direi primeira e incipiente começámos aqui a fazer um caminho em termos de decisões que envolvem a devolução de uma forma que ainda também se está a discutir da nossa educação a cada município no primário e secundário chamamos assim o equivalente e diríamos que então cada município era a unidade reguladora o que eu pressupus é que o Estado é uma do Rio de Janeiro neste caso concreto não é? viu-se a necessidade de ter uma um controle de qualidade e regulação global do sistema para todo o Estado sim não um sumatório de municípios e das decisões de cada município pronto porque esta é a questão eu não vim à espera nesta momento de ouvir essa conferência o resto fiquei também curioso por todo o processo de desenvolvimento do novo currículo mas preocupou a necessidade de manter essa qualidade de facto que se percebe que no caso do Rio de Janeiro o FE refletia sobre a qualidade da alimentação do processo do hotel superior que não era garantido por uma atomização digamos cada um faz como quer decida a qualidade dos professores como quer atribui o serviço como quer e entende o desenvolvimento do currículo como quer sem uma unidade mais vasta de um Estado que aqui digamos que aqui em Portugal seria uma região imaginemos no Norte ou parte do Norte e não propriamente do município A que é uma coisa pequenina não é? entre os relativos o B e o C cada um a fazer como entende e depois seja o que Deus quiser que devemos regular falar isso mais tarde na universidade então é um pouco isso defende no fundo que tem que haver uma regulação de critérios supra-municipal é isso? sim mas veja lá o que nós esperamos é que independentemente de do município nós vamos colocar no mercado de trabalho profissionais diferenciados que vão melhorar a qualidade daquele ensino essa é a nossa esperança agora e eventualmente nós vamos ter que fazer uma avaliação global desse projeto isso é um processo dinâmico e que vai exigir a cada instante um exame completo do quadro e ver onde nós estamos tendo sucesso onde o sucesso não é o esperado e ao final do processo eu acho que vai nos conduzir a essa homogeneidade que o senhor se refere mas isso não é uma coisa atingível a tão curto espaço de tempo assim mas esse é o nosso objetivo esse é o nosso objetivo haver referenciais vastos e não um somatório de referenciais à maneira de cada município é isso não é? obrigado evidentemente que o ensino à distância tem razão de ser possivelmente porque poderá chegar poderá chegar a sítios que o ensino presencial não poderá chegar eu gostava de saber do seu ponto de vista de recursos portanto do seu ponto de vista econômico se há uma diferença grande entre o ensino presencial e o ensino à distância sei lá pelo número o que se despende por aluno nos dois tipos de ensino se é mais econômico o ensino à distância ou o ensino presencial se há algum dado econômico evidentemente que eu digo isto não é que eu seja um economicista mas hoje em dia nós preocupamos porque para enfim para fazer o levantamento ou instituir qualquer tipo de ensino diferente tem custos e tem que efetivamente fazer sempre um balanço perfeito eu não teria um número para lidar em termos de custo aluno mas uma coisa que eu posso certamente lhe dizer é que o orçamento do CCERG é muitíssimo menor do que o da Secretaria de Educação do Estado então certamente está sendo investido muito mais dinheiro no sistema tradicional do que no ensino à distância isso eu posso lhe dizer com certeza nós estamos à distância aqui mas não tão longe da conversa que tivemos ainda hoje de manhã uma das vantagens deste tipo de ensino é também tentar fixar as populações em zonas e para impedir os os movimentos migratórios do Brasil de regiões mais longínquas já tem resultados nesse sentido há quantos anos é que está este programa sim, sim, temos coisas interessantíssimas então deixa eu falar um pouquinho foi ótimo você ter tocado esse ponto esse era um problema porque grande parte dos professores que vinham ou das pessoas que queriam se aperfeiçoar em alguma área da ciência licenciatura química física, matemática vinham para o Rio de Janeiro e não voltavam então não resolvia o problema então era fundamental formar localmente as pessoas e criar condições para que eles se fixassem lá que não quisessem sair que percebessem a importância dele para o desenvolvimento do seu município e isso é uma coisa que nós temos conseguido é curioso que eu tinha outra voltando lá a questão do ceticismo outra coisa que eu tinha uma maior preocupação é onde é que eu vou arrumar esses tutores porque ninguém vai querer sair do Rio de Janeiro para ir bom, para Angra os Reis até iriam mas para ir para Itaporana não vai bom tinha que ter gente local e eu achava que eu não ia descobrir ninguém olha o entusiasmo das pessoas a avidez com que elas queriam aprender vinham treinavam faziam curso de treinamento de tutoria e voltam estão lá satisfeitos felizes da vida e muitos fizeram daquilo a sua vida então é surpreendente isso surpreendente então a questão da fixação é fundamental porque senão não adianta nada se você traz todo mundo para a capital você não resolve o problema do interior então tem que fixar e aí você tem que ter esse comprometimento da prefeitura e da comunidade e aí é que eu digo que o centro nevralgico desse processo todo é o polo se o polo não funciona nada funciona e para o polo funcionar as pessoas que estão lá dentro tem que estar vestindo a camisa vendo a importância trabalhando com afim com dedicação e com vontade de fazer aquilo funcionar e contaminando a comunidade a sua comunidade através de feiras de ciência deixa eu contar um caso interessante em Angra você falou disso um belo dia eu chego em Angra dos Reis e tinha o secretário municipal do meio ambiente querendo falar comigo eu disse pois não por favor o senhor anda incutindo ideias estranhas nos alunos aqui mas como ideias estranhas bom era a química e o meio ambiente que estava funcionando os alunos começaram a cobrar das autoridades coisas que eles deviam fazer e nunca faziam veja lá como é que essa coisa passa a funcionar esse aluno hoje sabe o que ele tem abriu uma empresa de consultoria para tratar de problemas de meio ambiente ele não foi para a área da química não é professor de química não importa criamos um cidadão consciente da importância do controle do meio ambiental e que está sendo extremamente útil para a sua comunidade então tem todas essas facetas que aparecem no meio do caminho que às vezes você não forma o professor mas forma um cidadão consciente e isso é extremamente importante também todos os polos tem laboratório todos os polos tem dois laboratórios de química muito bem equipados muito bem equipados estamos agora inclusive concorrendo com uma proposta para a compra de equipamentos eu espero que eu ganhe para modernizar ainda mais os polos de química e isso é o estado também que oferece mais alguma questão? bem então que vamos terminar por aqui nos agradecer mais uma vez a exterminar a palestra do professor Marco Nascimento obrigado